Música Bom galera, meu nome é Douglas Vou falar pra vocês hoje sobre Paradiddle Paradiddle pra quem não conhece é a mistura do Single Stroke com Double Stroke Single Stroke, né? Direita, esquerda, direita, esquerda Ou então, esquerda, direita, esquerda, esquerda Isso aqui Música E o Double Stroke Que seria direita, direita, esquerda, esquerda Direita, direita, esquerda, esquerda Ou Esquerda, esquerda, direita, direita Esquerda, esquerda, direita, direita Isso aqui, ó Música No Paradiddle vai criar uma alternância de mãos Pra nota que tá na cabeça do tempo Vai fazer direita, esquerda, direita, direita Esquerda, direita, esquerda, esquerda, esquerda Vai ficar assim, ó Música O que eu vou falar pra vocês sobre Paradiddle É a distribuição dele nos tambores Uma hora na primeira nota Outra hora na segunda Depois na terceira e na quarta Mas primeiro ele agora um pouquinho com mais velocidade Música Agora ele sendo tocado Nos tambores na primeira nota Música 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 Agora ele sendo tocado na segunda nota Música 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 Agora ele sendo tocado nos tambores na terceira e na quarta nota Música Música Agora eu vou mostrar pra vocês Uma forma pra vocês estudarem esses exercícios Que seria Pega uma levada simples Uma levada confortável Faz um compasso dessa levada E depois aplica cada exercício Como uma forma de virada em quatro tempos Vai ficar dessa maneira aqui, ó Música 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 Agora eu vou fazer um pouquinho dessa aplicação também De uma forma que eu misturo todos eles em uma virada Dando assim um pouquinho mais de ritmo, um pouquinho mais de musicalidade Para virada, para uma forma que fique mais musical esses exercícios Bom galera, espero que eu possa ter ajudado de alguma maneira com esses exercícios E até uma próxima vez, valeu! Tchau!